Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais uma aqui, uma live aqui da área de educação, aqui na Gran Faculdade. Eu sou a professora Estela Rocha, eu coordeno os cursos digitais da área de educação e você já me conhece. Bom, você já sabe que eu estou fazendo uma série nova, a série Literatura, em que eu convido colegas que estão ali na arte de escrever e contar histórias. Essa minha convidada de hoje, vocês já conhecem ela aqui no canal, porque ela já fala muito de educação infantil, mas hoje ela vai vir para bater um papo com a gente sobre os contos e os encantos da literatura infantil juvenil. Sim, ela tem até já livros publicados na área. Bom, eu chamo para a minha bancada a professora Ana Paula Monteiro. Oi, Aninha, seja bem-vinda. Bom dia, obrigada Estela, mais uma vez por estar aqui com vocês. Aninha, alguns alunos já te conhecem, que já viram você aqui, outros vão assistir esse vídeo primeiro, então talvez não saibam da sua história, mas quem é Ana Paula? Conta um pouquinho para mim quem é Ana Paula. Vamos lá. Eu sou Ana Paula, professora, mãe, esposa, escritora, aí nessa luta nossa da pedagogia, pela educação e depois do período da pandemia, no período da pandemia já tinha um livro publicado, e aí, com o tempo, e a gente precisa de tempo para escrever, surgiram outras oportunidades de lançamento de outros livros infantis. E Ana, como que a literatura chega na sua história, né? Como é que é o seu encontro com a literatura? Enquanto pessoa, professora, mãe, esposa, para depois a gente chegar ali na sua escrita dos seus livros infantis? Então, a escola, ela foi, assim, um grande propulsor desse movimento, né? As aulas de redação, os contos, as histórias que nós ouvíamos, né? Então, eu acho que isso ajudou bastante, foi um grande estímulo para essa escrita, porque eu tinha cadernos que eu escrevia histórias, né? Desde pequena. Então, saiu do âmbito escolar, das aulas de redação, justamente para a minha vida diária, né? Para o meu cotidiano. Então, eu sempre tive essa questão da escrita também fora do espaço escolar. Mas um dos grandes incentivadores foram os professores, a escola, o que eles promoviam nesse movimento. Eu acho que isso foi bastante importante nessa trajetória de escrita. Ana, que autores te atravessaram nesse período de consumir essa literatura? Ah, Pedro Bandeira, Lígia Bojunga, são autores, assim, que levaram a essa escrita, a esse mundo, né? Da imaginação, da criatividade. Eu acho que isso também é importante quando você se identifica com a escrita do autor. E nesse trilhar aí dos estudos vão aparecendo outros autores, que eu lembro que, por exemplo, na época da universidade, quando eu li o primeiro texto, né? Que chegou até a mim, de Paulo Freire, aquilo para mim foi demais, né? Como ele brincava com as palavras de uma forma impactante, que era realmente para nos levar à reflexão. E enquanto criança, né, eu volto lá, né, na escola, eu lembro que uma das minhas professoras da classe de alfabetização, ela trabalhava com a gente também os contos infantis. E aí, cada família poderia escolher, né, um conto infantil, um livro infantil que levasse para a escola. E ela trazia isso para a gente, a possibilidade de ler esses livros durante as aulas. E isso também ajudou bastante. E aí, como é que se encontra a Ana com a educação infantil? Para a gente chegar aí na literatura infantil, porque eu sei que o seu, a sua bandeira é a educação infantil. Isso aí. Chego na educação infantil, na verdade, no curso de formação de professores, nível médio, porque eu já pensava ali naquela época em como eu iria trabalhar, né, eu era encantada também pela alfabetização, mas pensava nos materiais, nas formas de criações que nós tínhamos de estratégias para o trabalho. E a minha primeira oportunidade foi em uma escola particular da educação infantil. e dali eu não saí mais. Mesmo ocupando outras funções dentro das escolas, a educação infantil foi por onde eu comecei. E aí, essa possibilidade que nós temos, enquanto educadores, né, de criação, de recriar, de criar, a partir também do que as crianças, os jovens, os adultos, eles trazem, eu acho que é uma das grandes vertentes sair do nosso trabalho enquanto professores e educadores. E aí, nesse momento, então, surge a Ana, escritora da educação infantil. Isso aí. Pensando nas crianças. E esse movimento, né, de escrever para as crianças me levou também a entender e compreender que não existe um público definido quando você escreve. Qualquer pessoa que tenha vontade de ler aquilo que você escreve, aquilo que você está produzindo, ele vai ser o teu leitor. Pode ter o foco do infanto juvenil, mas um adulto, ele pode se reencontrar com memórias, né, com as suas histórias também da infância, a partir daquele texto produzido para as crianças. E isso é muito bacana, porque a partir daí eu descobri, apesar de já ouvir outros autores falarem sobre isso, que você, por mais que foque naquele tipo de leitor, né, que no meu caso eram as crianças, as histórias também vão sendo trabalhadas em outras circunstâncias, com outros públicos. Ana, qual foi o primeiro livro que você escreveu e por quê? O primeiro livro foi em 2019, O Menino que Empinava Pipas, que já era um desejo meu, né, escrever uma história, e as coisas foram acontecendo. Eu consegui, com uma amiga da época da faculdade, que ela é escritora, ela me deu altas dicas, né, de publicação, e que trabalho do autor independente, que ele realmente tem uma série de percalços, né, e consegui. A partir daí, desse texto que estava na gaveta, queria também corresponder a algumas questões que a própria escola trazia, os professores traziam. Ah, eu queria trabalhar uma história que desenvolvesse a questão da imaginação, da criatividade, que a gente pudesse trabalhar a identidade negra. E aí foi quando surgiu O Menino que Empinava Pipas. É, então, foi o primeiro livro, né, eu digo que é o primeiro filho, assim, literário, e que até hoje, se eu vou a alguma escola, se tem algum trabalho literário, há sempre menção no primeiro livro. É, foi um livro que eu vendi mais de 400, né, livros, logo de primeira. Então, aquilo me chamou muita atenção. Então, é muito legal quando você chega numa escola ou você vai numa feira literária e alguém fala assim, ah, eu tenho esse livro. Esse livro eu ganhei, ou então, ah, eu já comprei para minha filha. Então, é muito bacana esse movimento, né, da literatura, porque você está escrevendo aqui, mas ele pode alcançar lugares que você nem imagina que chegaria. E aí você falou que no meio da pandemia, com mais calma, com mais tempo, você foi para a produção no seu segundo livro. Foi, o segundo livro, que é o livro Daiana, que está até aqui comigo. Ai, que capa linda! É, já que tinha um menino, tinha que sair uma menina também, né? Sim. Não podia deixar assim. Esse livro, Daiana, é da editora Autografia, e conta a história de uma menina e da sua família. Ela ainda, um dia, né, Daiana, na verdade, indo visitar os avós, encontrando com os primos no quintal, as brincadeiras, né? Então, a ideia era realmente trazer o cotidiano de uma criança indo visitar os avós, né? As brincadeiras de quintal, as memórias, que foi um pouco do que eu vivenciei na minha infância, e a gente sempre traz um pouquinho da gente, né, nas histórias. Então, foi muito bacana também, é um livro que todo mundo fica, ai, eu quero o livro Daiana, que eu quero trabalhar também essa questão, né, da identidade, que a Diana é uma menina negra, que tem os avós, né, a avó é branca, o avô é negro. Então, trazer um pouco dessa diversidade cultural que a gente tem na nossa sociedade, de uma forma bem leve, né, bem extrovertida para as nossas crianças. Então, eu acho que a gente alcançou aí esse objetivo, e é muito legal quando a gente vê projetos surgindo a partir do livro, e a gente cria os personagens também, né, eu digo, quem tem amigo tem tudo, e aí as pessoas quando começam a ler os livros, aí, ah, eu vou fazer uma bonequinha para você, eu vou construir o cachorrinho, eu vou, e aí a gente quando vê, já tem, assim, um, uma série de materiais referentes ao livro, que ajuda também as crianças no trabalho que a gente pretende desenvolver, e da própria leitura de leite, né, daquela leitura que você faz, realmente por prazer, por gostar. Ai, que bom, Ana. Mas eu sei que você tem mais um livro. Tem. Tem, tem mais dois. Ah, tem mais dois, verdade. Tem mais dois. Então vamos lá. Qual é o seu terceiro livro? O terceiro livro foi o Brincadeiras, que eu fiz justamente nesse período da pandemia, também por uma amiga, a gente conversando, que ela queria começar a trabalhar as questões digitais, né, o uso da tela exacerbada das crianças, e no período da pandemia isso ficou muito forte. Então, esse livro do Brincadeiras foi justamente por isso, né, as crianças não poderiam, não podiam mais sair pra pracinha, não podiam mais brincar, começaram a fazer chamada de vídeo pra poder brincar juntos, e aí o Brincadeiras surgiu nesse movimento, né, do uso das telas, do afastamento de algumas crianças que não queriam mais sair pra continuar nas telas. Então, também é um livro que é apaixonante, nesse sentido da gente trabalhar com a cientização desse uso, né, das telas pelas crianças. E faz parte de um pouco das suas pesquisas, né, Ana, sobre a ludicidade na educação infantil, dessa... da característica da infância de aprender e se desenvolver, né, a partir do brincar da ludicidade. Sim, sempre tem muita brincadeira que mora nos livros. E o último, que foi o... Pro mundo melhor, ele vem falando das questões ambientais e de duas meninas, uma que mora na zona urbana, a outra que mora numa comunidade indígena, e que elas sempre brincavam e de repente surgem pessoas que invadem, né, essa comunidade justamente pra exploração da natureza. E elas não podem mais se encontrar e resolvem fazer uma revolução, digamos assim, pra que as terras da comunidade indígena seja restabelecida, seja restaurada. E a gente trata muito as questões, né, da amizade, do ambiente em si, desse cuidado. Então, é bem bacana também. Ana, a ideia da série Literatura não é só apresentar, né, os nossos escritores, né, para que a gente possa divulgar, mas ela faz parte de um compromisso que a gente tem aqui no GRAM, acho que, meu, junto com o meu corpo docente, né, das licenciaturas, junto com a própria GRAM, que é de manter o compromisso pelo incentivo à leitura, entendendo que ela ajuda você a fazer o seu desenvolvimento, né, pleno, integral do indivíduo, ela está ali nesse papel, que ela está aqui também para apoiar a formação do cidadão, pensar nas transformações sociais, e aí você falando nos seus livros, você perpassa ali pelas questões da diversidade, e ela está nos três livros, né, por mais que um ou outro você busque ali, talvez, uma discussão sobre a questão da diversidade apoiada ali, talvez, numa discussão para uma educação antirracista, e quando a gente está falando também das, das comunidades indígenas, você também está fazendo esse tipo de fala, já que a gente vivenciou um bom tempo, né, de questões com a população indígena. E assim, se você tivesse que trazer uma síntese das suas obras, né, para as crianças, não só falando da síntese, mas quando você está lá, que quem acompanha a Ana na rede social sabe que ela está envolvida em um monte de cirandas, né, a gente estava aqui um pouquinho antes falando que ontem ela estava numa grande ciranda, aonde ela também trabalha, e como que as crianças recebem, né, essa síntese do material que você colocou ali em cada um desses livros? Eu sempre percebo um encantamento muito grande deles, né, ah, e um livro, né, eu ganhei um livro, ah, e o livro, essa identificação com o autor, de ter esse autor por perto. Ontem eu até comentei que eu fui uma escola da bachada, e a menina olhava para mim, olhava para o livro, olhava para mim, olhava para o livro, no final ela virou para mim e falou assim, você é de verdade, né, eu falei, sou, aí ela foi me apertar, realmente, então, assim, ela ficou encantada, porque a autora do livro, que ela viu a foto, estava ali com ela, isso também é algo que me chama muita atenção, porque eles querem acreditar, e a gente leva isso para eles também, de que eles podem ser protagonistas das histórias que eles produzem, e eu percebo muito isso nas escolas que eu consigo circular, que sempre você vai encontrar crianças que têm as suas produções, que estão guardadas, então, isso é um incentivo grande que a gente precisa fazer, e o que eu trago nos meus livros são questões sociais, que a gente tenta, fazer essa reflexão com as crianças de uma forma mais lúdica, de uma forma mais criativa, de uma forma que eles possam fazer suas reflexões, e que também possam mudar essa realidade que eles estão vivendo, então, isso é muito interessante, ver o brilho nos olhos, de que, poxa, que legal, ela está aqui, então, ela não é uma pessoa imaginária, ela existe, se ela existe, eu existo também, então, eu posso, isso é o grande barato, digamos assim, desse movimento, de ciranda, deles poderem cantar, deles poderem ver os livros, conhecer autores, ver o que cada autor traz nas suas obras, e poder se aprofundar, a gente joga a semente, e depois de um tempo, a gente pode estar vendo aí, grandes plantações, digamos assim, desses conhecimentos que eles têm. Ana, eu já vou aqui, caminhando para a nossa reta final, pedindo que você, então, deixe a sua palavra final aí, nesse incentivo, né, a leitura, ampliação da literatura, quais são as suas palavras finais sobre isso, minha amiga? Que eu deixo aqui, né, a possibilidade que nós temos através da literatura, não tem idade para a literatura, desde os bebês, na barriga da mãe, quando a gente já começa ali a contar história, cantar, conversar, isso aí é um incentivo muito importante, e nessa sociedade que a gente está hoje, possibilitar a criança, a ela escrever, a ela falar, e ter alguém que possa escutar, porque todo mundo quer contar a sua história, mas no corre-corre do dia a dia, muitas das vezes, não tem aquele que tenha essa escuta mais atenta, aquela escuta de parar, não, pode falar que eu estou te ouvindo, mas ouvindo de corpo inteiro, né, não é aquela coisa, pode falar que eu estou te ouvindo e fazendo outras coisas, então, que a gente possa ter um tempo também para as nossas crianças, para os nossos jovens, para os adultos, para os idosos, contarem as suas histórias e a gente incentivar essa escrita, essa escrita criativa que a gente tanto deseja, não só como uma exigência para uma prova, para fazer o Enem, depois a gente exige isso, mas a gente precisa trilhar esse caminho desse desenvolvimento do ser humano, possibilitando aí as leituras. Ana, quero te agradecer por ter ficado comigo aqui até agora, para quem não sabe, a gente é considerada irmãs, quase gêmeas, mas isso só cabe numa outra live, né, Ana? É verdade, né? Já fomos confundidas, já chamaram ela de Estela e eu de Ana Paula e a gente toca isso de forma muito natural. A gente até responde, não é, Estela? Eu respondo. Se me chamam de Estela, falou oi. É sobre isso, né, Ana? Temos aí, assim, eu acho que uma relação profissional que também se tornou pessoal há mais de 20 anos e é só mudar a mensagem para ela, que ela sempre topa, eu também topo tudo que ela pede e assim a gente vai seguindo, se apoiando nisso, né, Ana? É verdade. Muito obrigada. E eu que se agradeço, Ana. Então, quero agradecer a todos os nossos estudantes que ficaram com a gente aqui até agora. Um beijo em todos e em todas e até o próximo Série Literatura. Escreve lá no chat que livro você gostaria que eu falasse aqui, que autor que você gostaria que eu entrevistasse e que livro que você está lendo nesse momento. Um beijo! Tchau! 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 Tchau!